É grave o estado de saúde do morador de rua Efraim Amancio, de 37 anos, que foi vítima de um incêndio criminoso em Maringá. Ele foi removido para Londrina no último sábado pela equipe do Graer, devido à gravidade dos ferimentos. De acordo com a assessoria de imprensa do HU, Efraim está entubado na UTI do CTQ com 53% do corpo queimado. Obrigado.